O filamento de tubestand de uma lâmpada incandescente tem uma resistência de 20 ohms quando desligar. Temperatura ambiente de 34 graus Celsius. Ou seja, a resistência natural do material é de 20 ohms. Então, a resistência inicial é igual a 20 ohms. Temperatura ambiente de 34 graus Celsius. Ou seja, temperatura inicial de 34 graus Celsius. Quando ela é submetida a uma DDP de 110 volts, a corrente que a percorre é 0,55 a pé. Ou seja, a tensão é de 110 volts e a corrente que a percorre é 0,55 a pé. Ou seja, essa corrente é a corrente final. 0,55 a pé. Aí está pedindo para determinar a variação da resistência da lâmpada. Então, essa pergunta é a variação da resistência. Bom, a variação da resistência é a resistência final menos a resistência inicial. Nós sabemos a resistência inicial, mas nós não sabemos a resistência final. Mas nós temos a corrente final e a tensão. Então, dá para a gente calcular. Então, a corrente final vai ser igual a U dividido pela corrente final. Então, 110 dividido por 0,55 vai ser igual a 200, vai ser igual a 211. Então, a variação da resistência vai ser igual a resistência final, 211, menos a resistência inicial, 21. Então, a resposta vai ser igual a 200, menos 20, que é igual a 180, 111. Então, aqui está a resposta.